Opa, recadinho importante antes de começar os vídeos de hoje A MSI ficou muito feliz com aquela bagunça que a gente fez quando eles patrocinaram aqui o canal E eles querem dar um presente pra vocês pra te falar assim, simples assim Eles vão dar keys de jogos hoje, o dia inteiro na página deles do Facebook Eles tem uma métrica lá, eu não sei exatamente qual que é, mas a cada tipo, sei lá, x likes que eles ganharem na página Eles vão soltar uma aqui na página, simples assim Então velho, não perde tempo, o link do Facebook da MSI tá aí no topo da descrição Você só precisa ir lá, curtir a página deles no Facebook e ficar de olho na página deles Porque a qualquer momento eles vão postar as keys de jogos pra vocês, beleza? Não perde a oportunidade meu filho, link aí no topo da descrição, clica curtir agora, bora pro vídeo Ô fleza aí galera, beleza? Aqui tá falando da partida, fio aí, vamos correr uma corrida aqui Que na verdade é a primeira vez que eu fiz, ela bugou, aí eu tô bem puto, tá? Mas a corrida, o nome dela é P, P de, P de, P de P de Pantos, jovens É isso mesmo, se bora, corrida Não comprei munição, fudeu Tá, o mapa não tá muito cheio, mano, tá lotado o mapa Só que o GTA bugou, aí eu saí, eu tive que convidar todo mundo todo de novo Vamos buzinar então, buzina, ê, porra, uuuh, buzina Beleza, olha o naipe do mapa, parça Olha o naipe desse mapa Eita, pô, esqueci de acelerar, ó que beleza Tá, embora, já tô vendo ali o meu primeiro, sai Vitor Ribeiro, Vitor Ribeiro, bati na bunda do Vitor Ih, o Vitor se fudeu, eu tirei o Vitor da pista Haha, moleque, eu sou muito destruidor de Pantos, rapaz Fiz a primeira curva aqui, eu vou devagarzinho, eu tô sozinho aqui Tô isolado na liderança, senhores Isolated Ih, eu não tirei ajuda Ih, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, porque vai ter hora que não vai dar pra fazer salto aí com a ajuda não Mas tranquilo, já caprichamos em mais uma curva Vamos lá, P de Panto Será que o mapa tem o formato de um P? Um P de Panto? Pois é, pode ter, P de P de o quê? P de Piroca Vai, vamos dar uma reta aqui, louca Agora eu consegui alcançar mais um, mano Eu sou muito bom, desculpa, cara, na moral Cadê minhas meninas de proximidade? Vamos ser filha da puta? Vamos ser filha da puta? Porque se eu não for filha da puta, os caras vão ser... Ai, eu não comprei Por isso que eu tinha que ter comprado coisa Burro Tá, calma, vamos com calma É só fazer a voltinha aqui Eu fui muito burro, cara Porque se eu tivesse comprado minhas de proximidade agora, a vitória dá certa, né? Mas como eu não tenho, eu tenho que ficar ligeiro aqui Não me foda... Cara, eu morri? Ainda não, né? Ainda não A pista é difícil pra cacete, parça Uou, caprichei Eita, cuzão Tô jogando bem, parça Olha, eu sou muito rei do Panto Pior que se alguém chegar em mim, fodeu Porque a pista, como tem em GTA, tem... Putz, morri Ah, já pensou se eu fizesse a pista imperfect sem morrer de first Eu nunca joguei a pista, viu, senhores? Eu não testo pista, não Eu sou mito de verdade, rapaz Sai daí, rapaz Eita, cuzones Consegui Rapaz, eu tô bom no bagulho, hein? Eu tô bom no bagulho São 31 checkpoints Mano, um labirinto de... Ah, puta que pariu Que salto difícil da porra, viado Esse é difícil, mas tudo bem É só pegar um pouquinho mais de velocidade que vai dar... Ih, caralho Mas olha esse pau merda Spau merda Ah, não, mas deu Uou Ah, não Peguei Uh, garoto Eu perdi ali um pouquinho do equilíbrio Mas eu estou indo muito bem, senhores Obrigado Estou bem feliz mesmo com o meu resultado Tá Tem a feira da barraca do seu Zé aqui Vamos Ih, caralho Calma Ai, 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 ai Que da hora destruir as frutas Ok Tem que passar com cuidado ali Porque é uma parte difícil, senhores Eu acho que talvez se passar do lado esquerdo Seja um pouco mais... Olha, alguém chegou em mim Fudeu Agora fudeu Agora vai dar merda Agora vai dar merda Eita, eita, eita Eita, porra, ó Se liga Eita, o carro pando equilibrado No topo da barraca ali, ó Puta, pior que eu acho que eu podia ter pegado a velocidade, né Deixa eu ver Ai, caceta Ai, olha o checkpoint ali, ó Puta, sabe o que... Ah, não, não Calma aqui, não dá Corrida GTA, cara Corrida GTA, cara Não esquece que é corrida GTA, garoto Eu sou muito inteligente E eu sou muito malandrinho Muito sujo também, né Mano, a galera tá chegando Eu preciso vazar aqui com tudo Rasga agora, meu filho Cadê? Ó, já tô vendo ali embaixo É aonde? Cadê? Não sei, não tô vendo Ainda tá ali, ó Beleza, já me joguei direitinho, velho Peguei? Peguei mais um, senhores Spawna, Patifia Spawna Que a coisa tá boa pra nós Já foi 13 checkpoints de 31 Estamos indo muito bem Muito bem, obrigado Sobe na escadinha Tô com o míssil aqui guardadinho Se algum cara aparecer Eu mando bala Mas eu acho que já estamos No finalzinho do mapa Que era pra tá rolando Uma morteção do cacete Mas não precisou rolar Porque eu fui muito rápido mesmo Ih, cara Agora eu me fudi Agora eu me fudi Subi nas escadinhas Virei à esquerda Me empinei aqui de novo Mano, eu estou Jogando um absurdo Com esse carrinho aqui Eu sou o rei do panto, rapaz Eu vou mudar o meu negócio De rei de NC Pra rei do panto, fera Sai, tiozinho O panto é tão fraco Que nem atropelar ele consegue, né Ok, mais uma marquinha Estamos terminando, senhores Estamos terminando Foi muito fácil Foi muito fácil Eu queria um pouco mais de desafio, sabe Vamos ver se a gente consegue Ver alguém caindo Vai ser engraçado Ver alguém voando ali Mas não, ninguém Olha só, gente Foi muito tranquila essa pista Hein, senhores Quero dificuldade, ô pessoal Ô mitos Ô pastifaria Cadê? Cadê o desafio? Where is the challenge? Eu quero o desafio, rapaz Porque por enquanto Foi babagem Foi faceza 27, 31 Faltam 28, 31 Faltam pouquíssimos Checkpoints Estamos aí na reta final Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Mais um mapa muito bom Espero que eu lembre De colocar o link dele Na descrição Mas normalmente eu nunca lembro Tá, agora aqui Só aqui complicou Desnecessariamente Porque eu tenho que passar por aqui Os caras quiseram dificultar Pelo menos um pouco, né E fizeram um checkpoint Mal colocado É uma boa ideia, né E aí é só pegar ele agora E finalizar Eita, cuzel Primeiro, jovens Primeiro Pois é Voltei de além Segunda pista que eu jogo Alguma pista de panto difícil A galera é mega travada Eu aqui, ó Eu gastando míssil Em civis, velho Porque eu estou Mitando Senhores, gostou? Joinha, favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Por terem assistido mais Esse vídeo até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu!